Então, poderá ser assim como estamos hoje reunidos, mas também certamente depois temos a ajuda não só das equipas de cesanas, mas também dos parques e dos delegados paruquiais. Como sabemos, este curso vai ser, o senhor vai falar um pouquinho do diretório da catequese, também é recente, a edição também foi feita há bastante pouco tempo. Depois estaremos mais tempo, mesmo no curso de catequistas, no novo plano de filhação. Porquê é que também escolhemos o nosso bispo para fazer esta apresentação? Além de ser nosso bispo e presidente da comissão episcopal, onde são preparados estes materiais, mas também esteve na elaboração com outros padres, alguns da nossa diocese, um da nossa diocese, mas também de outros diocese. Ele conhece bem e sabe bem, foi preparado os objetivos também para este novo curso. Penso que o senhor bispo já está pronto para começar, pois vou me dar a voz. Podem fazer as questões se quiserem, no bate-papo, no chat ou no facebook. Depois eu, no final, vou colocar o senhor bispo para que ele possa responder as dúvidas. Mas também, se tiverem alguma sugestão, se tiverem alguma sugestão, também podem fazer, que nós também aceitamos. E estávamos já estar a implementar esta nova formação, mas sabemos que neste momento não nos podemos juntar todos no seminário, nem em nenhum sítio, porque é difícil termos todos algum receio, mas quando chegar a altura, no momento ideal, quando Deus quiser, aí já conseguiremos. Pronto, sabemos que este encontro é aberto para todos, porque isso é mesmo para entusiasmar todos os cativistas, para que se sintam entusiasmados a agarrar esta nova formação, que está acessível, está entusiasma também. Depois, claro, a forma de implementar, já temos falado, temos de nós também, e, pronto, também porque necessitaremos dos legados, não só para este tipo de estalho, mas também para o que é, daí que seja necessário, temos a nossa base de dados também atualizada, mas, depois, mais à frente também, falamos sobre isso. O Sr. Bispo já apareceu, penso que agora já lhe posso estar a falar. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos, penso que me estão a ouvir ou não. Estão todos a ouvir? Ao menos façam assim, se ouvem o que eu estou a dizer. Pronto, estão, pelo menos estão a dizer. Obedecendo àquilo que diz o Pedro, o Padre Pedro, que nós temos de obedecer aos nossos legítimos superiores, que é assim que deve ser, ele pede que eu diga algumas palavras de apresentação do novo diretório, que eu tenho aqui, portanto, já todos o conhecem, ou já ouviram falar nele, o diretório para a catequese. Eu gostava de apenas gastar alguns momentos com o diretório, e depois, se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre o diretório, fazia ao Pedro, e depois o Padre Pedro comunicava-me. Pronto, no bate-papo, não é isso, Pedro? Ele está aqui comigo, ele está aqui comigo em casa, estamos no mesmo sítio, estamos aqui no meu escritório. E então, se há perguntas, depois ele comunica-me. Quanto ao diretório para a catequese, eu gostava de vos dizer três ou quatro coisas muito simples. A primeira é que nós não podemos pensar, este é o terceiro diretório. Tivemos um diretório chamado diretório catequístico geral, que foi o primeiro diretório, depois tivemos o diretório geral da catequese, que foi aquele que tivemos até agora, e neste momento, portanto, o primeiro foi em 71, o segundo foi em 97, e agora, no ano de 2020, foi o diretório para a catequese. E porquê os diretórios? Porquê o diretório para a catequese? No documento do concílio que fala aos bispos, no número 44, pede que os bispos, portanto, para ajudar os bispos, como primeiros catequistas da sua diocese, pede que se faça o diretório sobre a instrução catequética do povo cristão, no qual se exponham os princípios fundamentais desta instrução, orientação e elaboração dos livros que a elas se destinam. Eu não vou meter-me aqui com estas palavras, porque nós estamos nos princípios do ano 60, do século passado, e a catequese é identificada com instrução. Estão a ver qual é a diferença ou não? É a instrução para o ensino. Mas hoje a catequese é muito mais do que isso, já vamos ver. Então, nós não podemos entender o diretório sem a renovação que se operou com o Conselho Vaticano II, a nível da Igreja, e também a nível da catequese. Já agora, é bom ter em conta que no número 2 do documento da Exhortação Apostólica do Papa João Paulo II sobre a catequese, a catequese para hoje, no número 2, o Papa João Paulo II refere uma frase do Papa Paulo VI, quando ele diz que o grande catecismo dos tempos modernos é o concílio. O que significa que nós não podemos pensar a renovação de nenhuma dimensão da vida da Igreja sem termos em conta o Conselho Vaticano II? Só para... só numa linha muito geral, não havendo nenhum documento sobre a catequese no Conselho, contudo, ao longo dos vários documentos fala-se da natureza da catequese, dos objetivos, das suas fontes, da metodologia, dos responsáveis, dos destinatários, da formação dos catequistas. Temos aqui como que os temas, os capítulos, dos vários diretórios que foram sendo publicados. Depois, um outro texto muito interessante é do Conselho, quando fala sobre a educação cristã, diz que a formação catequética ilumina e fortalece a fé, alimenta a vida segundo o Espírito de Cristo, conduz a uma consciente e ativa participação na vida litúrgica e impela a ação apostólica. O que é que isso significa? O documento sobre a educação fala-nos nos quatro pilares ou nas quatro dimensões da catequese, que são, no fundo, das dimensões da vida cristã, que é, a primeira é a profissão de fé, a segunda é a celebração da fé, a terceira é a vida em Cristo e a quarta é a oração e o apostolado. Reparem que são estes os capítulos em que se divide ou as partes o catecismo da Igreja Católica ao falar na profissão de fé, na celebração da fé, na vida em Cristo e na oração cristã que é o Pai Nosso. Portanto, estes quatro pilares vêm já de tempos antigos, sobretudo do tempo de São Tomás de Aquino, nem nada, no século, estamos no século XIII, mas vamos deixar agora isso, mas ter em conta que as grandes dimensões da catequense são estas, é a fé, é a celebração da fé que são os sacramentos, é a vida moral que são os mandamentos e as bem-aventuranças e é também a oração que é o Pai Nosso. Então, o diretório que hoje temos, o diretório que hoje temos, quais são, podemos dizer, as intuições que deram origem ao diretório de hoje, neste diretório para a catequese. Eu penso que temos aqui quatro características. A primeira é que é um diretório para uma situação social cristã que é muito diferente daquela dos princípios da década de 70, de 71 e mesmo até anterior ao ano 2000, de 97, o diretório-geral para a catequese. Porquê? Porque nós hoje estamos a dar conta que há várias a palavra não é esta mas entendem-na, camadas de pessoas que se vão progressivamente afastando da fé. Pensem nos casais jovens que participam na vida das comunidades cristãs. Pensem nos jovens e pensem em tantos adultos para quem a fé não diz muito ou quase nada. E hoje corremos o risco de a nossa fé ser uma fé mais sociológica que uma fé de identificação com Cristo vivo e ressuscitado. O que é que isso significa? Que temos homens e mulheres que sendo batizados vivem como se não fossem o diretório refere a isso e temos outros que vão que participam na vida da igreja mas pela maneira de pensar e de viver estão longe muito longe do evangelho e dos critérios de vida que nascem do mesmo evangelho. Em segundo lugar o Papa Francisco na exortação alegria do amor diz o seguinte diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio que é o mais belo mais importante mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora reparem que o Papa Francisco na alegria do evangelho foi a primeira exortação apostólica se não me engano no número 163 o Papa refere o valor da portanto do querigma do primeiro anúncio como condição indispensável para fazer nascer a fé eu explico isto quando os que estão aqueles que eu estou a ver agora aí no no ecrã a maioria de vós a maioria de vós ou quase a totalidade se não a totalidade quando começamos quando iniciamos a catequese nós já tínhamos descoberto quem era Jesus já sabíamos rezar algumas orações já participávamos na Eucaristia normalmente em casa em muitos casos também já se rezava podemos dizer que a catequese para nós eu falo para mim foi um tempo de aprendizagem de aprofundamento porque o despertar da fé tinha sido feito ou na família ou mesmo na paróquia quando nós participávamos nas Eucaristias nas atividades da comunidade cristã e progressivamente nós íamos nos identificando com a fé com Jesus Cristo com a descoberta de Jesus hoje estou a falar para catequistas chegam-nos a catequese como a maioria deles ou a quase a totalidade começando pelos pais não fizeram a descoberta do ressuscitado e o que é que eles precisam é de formação como do nosso tempo sim mas antes precisam primeiro que neles nasça a fé que neles se desperta a fé porque se nós não despertamos a fé na catequese o que é que acontece à catequese a catequese é um conjunto de celebrações de festas de costumes eu ainda não há muito tempo alguém a propósito de uma celebração da catequese colocava a festa da catequese como o mais importante da catequese como a festa da catequese como e nós sabemos que o importante é a descoberta de Jesus Cristo e essa descoberta é que leva depois a uma celebração da fé mais ou menos em conjunto consoante as possibilidades atuais por isso o diretório dá muita muita importância à iniciação cristã e dá muita importância na linha da alegria do evangelho à questão do primeiro anúncio de Cristo ressuscitado e este ponto para mim é neste momento o essencial da catequese na catequese temos de ajudar os nossos catequizandos e quando falo em catequese eu entendo adultos jovens adolescentes e crianças não estou a falar apenas para crianças a catequese é fundamental é fundamental para descobrir fazer nascer a fé mas depois há outra dimensão da catequese que fala o diretório que é chamada mistagogia por uma palavra por palavras mais simples é que a criança que o adolescente jovem ou adulto que participa na catequese faça a sua iniciação através da celebração da fé na vida da comunidade cristã concretamente no sábado passado tivemos a ordenação daqueles dois jovens dos dois novos padres da nossa diocese uma pessoa que nunca tinha participado numa ordenação sacerdotal mas que participou veio ter comigo e disse-me assim naquela celebração eu palpei Deus significa que para essa pessoa houve ali um encontro com Deus através da liturgia daqueles sinais da da prostração da unção da imposição das mãos foram sinais que levaram a pessoa a entrar em comunhão com Deus isto é a liturgia para ela foi uma iniciação na fé e agora quem dera que as nossas eucaristias não apenas aquelas que se dirigem à catequés mas todas as outras e toda a vida da comunidade cristã fosse uma iniciação aos mistérios à vida cristã isso é o que nós falamos em mistagogia portanto esta é outra dimensão fundamental do diretório e por fim o Papa Francisco fala nisso o diretório também fala nisso o anúncio fundamental de catequense é este já vem já vem do do Papa Bento XVI e do Papa João Paulo II e do Evangelho anunciando de Paulo VI mas diz Jesus Cristo ama-te deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar fortalecer e libertar este é o segredo da catequense quando andam catequizando é capaz de dizer na verdade a sua vida Jesus ama-me ele deu a vida por mim porque me ama e agora vive comigo está comigo para eu poder ser continuador da sua missão nós temos alguém que escolheu Jesus e temos alguém que vive da presença de Jesus na sua vida isto é que é a catequese que depois precisa de um aprofundamento precisa de formação e precisa de crescimento este era assim em termos gerais agora não temos mais tempo e não vou não vou falar no assunto mas falando no diretório o diretório fala nas várias dimensões da catequese por exemplo ele começa por situar a primeira parte da catequese na missão evangelizadora da igreja isto tinha muito que se lhe diga por causa da portanto da exortação do Papa Paulo VI sobre a evangelização no mundo de hoje é daí que vem depois neste primeiro nesta primeira parte fala-se na na regulação como é que se transmite a identidade da catequese fala-se no catequista e na sua formação e depois a segunda parte vem o processo da catequese como é que se desenvolve a catequese a pedagogia a metodologia o catecismo da igreja católica a catequese na nossa vida adultos crianças etc e a terceira parte é a catequese nas dioceses nas igrejas particulares como é que o bispo e a diocese devem ter em conta a catequese e as paróquias e os movimentos apostólicos e depois a catequese perante os desafios do mundo de hoje o ecumenismo os novos contextos socioculturais a inculturação da fé e os organismos ao serviço da catequese este no fundo o esquema é muito parecido com o anterior diretório geral da catequese tem algumas novidades mas não é agora o momento de estarmos a desenvolver porque não se pretende que este tema seja portanto tratado exclusivamente do diretório se alguém quisesse fazer alguma pergunta podia fazer alguma pergunta sobre isto para passarmos depois ao ser catequista ou então se escreverem as vossas perguntas o Pedro depois transmite-mas e no final eu posso responder a todas está bem? bem estamos a pôr o tempo até às 10 menos 5 eu falarei agora mais meia hora e depois já me calo eu tenho aqui na minha frente o tal ser catequista tenho aqui o livro do catequista que é este e tenho aqui o livro do formador vosso daqueles que podem fazer formação de catequistas nós vamos apresentar em termos gerais quais foram as opções que estiveram presentes para fazermos o curso depois vou dizer duas ou três coisas sobre o conteúdo do curso e depois podemos dialogar um bocadinho sobre isto porque como estáis a ver o importante do curso vai ser o o contato pessoal que possamos ter em pequenos grupos para trabalharmos os temas mas isso é uma outra questão então vamos apresentar o curso e vamos vou apresentar quais foram as opções que se tiveram pronto como sabem eu estive desde em todas as reuniões em que se elaborou o curso foi na equipa portanto em que se tiveram presentes um catequista um catequista formador se assim podemos dizer de Braga do Porto de de Leiria de Santarém e de Porto Alegre Castelo Branco e Lisboa portanto uma equipa de 7 ou 8 pessoas e também do do centro catequético juntámos nove ou dez pessoas umas mais outras menos mas foi a partir desse grupo onde havia religiosos sacerdotes diácono permanente e um leigo ou dois dois leigos em que nós procuramos desenvolver o curso quais foram as opções que nós tomamos para fazer o curso primeira opção que se fez foi o curso é modelo qual é o modelo do curso catequista adulto vou tentar explicar isto que é muito importante eu oiço de vez em quando os senhores padres com aqueles que estão aqui na minha frente que vos estou a ver isto não acontece porque vós sois pessoas muito cristãs e muito boas mas às vezes oiço os senhores padres a dizer o seguinte senhor bispo tem alguns catequistas que nem vêm à missa nunca ouviram isto que nem que não vêm à missa ou que não rezam ou pronto eu penso que isto não será assim muito verdade porque temos catequistas muito bons mas pronto então qual foi a opção que se fez para este curso foi que o curso mais do que ser um curso para que o catequista pudesse aprender a fazer catequese era sobretudo um curso em que o catequista aprendia a ser cristão entendem a volta que lhe demos o curso não é para vós aprender-nos a ser catequistas o curso é para todos nós aprendermos a ser cristãos por isso a primeira dimensão do curso é uma catequense para adultos o que significa que a formação a formação que fazemos no curso é uma formação em primeiro lugar para eu ser cristão para eu poder viver a minha fé porque ninguém pode viver ninguém pode transmitir aquilo que não vive e aquilo que não portanto não pratica então a primeira opção foi uma catequense de adultos a segunda opção que fizemos foi qual é o perfil do catequista de hoje uma coisa é o ideal outra coisa é a realidade mas nós fizemos este curso para que catequistas no fundo qual será como é que vai ser o pincel que vai desenhar a vossa cara como catequistas como ser catequistas e nós pusemos pelo menos três características a primeira era o catequista para ser catequista tem de ser o primeiro convertido o primeiro a dar testemunho da fé este é o primeiro ponto o catequista é o primeiro no testemunho da fé na profissão de fé na vivência da fé é o primeiro a primeira coisa que nós fizemos foi o catequista é o primeiro dos convertidos eu quase me atrevo a dizer se não houver catequistas convertidos não convertemos também eu sei que quem converte é Deus mas se eu não estiver num processo de conversão eu dificilmente coloco os catequizantes neste processo de formação neste processo de crescimento em segundo lugar o catequista que está num processo de conversão é um catequista que tem continuamente de aprender a ser discípulo na questão do discipulado aprender a ser discípulo e o catequista tem de aprender a ser discípulo e nós sabemos que o discípulo em São João no primeiro capítulo vem muito claro quando Jesus chama os primeiros quatro discípulos André depois André chama Pedro e levou a Jesus João depois vem Tiago e eles quando seguem Jesus a pergunta que lhe fazem é mestre onde moras? e o que é que Jesus responde? vim de ver e depois o evangelho diz e ficaram com ele este é o dinamismo de um discípulo o catequista é aquele que pergunta continuamente Jesus onde moras? e ouve a pergunta vem ver vem comigo que é para ajudar tão bem os catequizantes a fazerem as mesmas perguntas Jesus onde moras? onde estás? o que é que tu me dizes? o que é que tu tens para me dizer? e a resposta de Jesus é vem ver vem vem comigo e o processo da catequiza é este vem ver e depois vem o ficar com ele há ainda uma outra característica do perfil do catequista atual já temos o primeiro o primeiro convertido o primeiro que vai à frente neste caminho de fé segundo é o discípulo que vai aprendendo continuamente e terceiro é aquele que constrói comunhão é o artífice da comunhão da comunhão em primeiro lugar com o seu grupo e em segundo lugar do grupo com a comunidade mais ampla que é a paróquia e o grupo de catequistas e o mais amplo com a paróquia eu tenho todos nós temos experiência e temos conhecimento que às vezes há questões sérias na vida das paróquias com a catequese porque os catequistas não são construtores de comunhão alguns reparem uma expressão que eu ouço a toda hora e que nós ouvimos os meus meninos mas os meninos são dele ou são da paróquia o podemos dizer os meus meninos e depois alguém dizer assim mas os meus meninos têm de os levar até ao fim mentira se for mais útil eu ser catequista só até ao quarto ano sou só até ao quarto ano vocês estão estão a perceber se eu sou artífice de comunhão a pergunta que se deve fazer sempre é como é que eu como catequista num grupo de catequistas numa paróquia construo comunhão e às vezes parece que o meu grupo é que é a igreja e não não é isso depois há opções que se fizeram há opções que se fizeram a primeira opção se assim podemos dizer o grande objetivo geral do curso é construir a identidade do catequista a partir de discípulo missionário inserido numa comunidade cristã e é o catequista vimos que o perfil fazia dele um discípulo e o papa francisco disse que este discípulo tem de ser missionário e dentro de uma comunidade cristã eu estou ao serviço da comunidade para ajudar a comunidade a crescer depois outra opção fundamental e é por aí que começa o curso é a questão que já falamos no diretório que vem do da exortação à alegria do evangelho que é o primeiro anúncio o que é que nós quando falamos é número 266 que o papa fala no assunto e no 164 o que é que nós queremos dizer com isto nós queremos que este curso desperte nos catequistas a sua uma fé pessoal uma fé em comunidade mas que leve àquilo que a catequese para hoje dizia qual é o segredo da catequese qual é o segredo da catequese colocar os catequizandos não apenas em contato mas em comunhão com Jesus Cristo então qual é a importância do primeiro anúncio descobrir Jesus vivo e ressuscitado não apenas há 2020 anos mas ressuscitado hoje na nossa igreja na nossa paróquia na minha vida é aí que nós temos de anunciar o Cristo vivo e ressuscitado eu acho que este ponto é fundamental para a catequese lembrem que uma das primeiras a primeira opção que fizemos foi um modelo inspirador da formação de catequistas era a catequese de adultos e a catequese de adultos entra sempre num processo de conversão depois temos ainda uma outra dimensão que é muito importante que é o acompanhamento pessoal o catequista tem de saber acompanhar os catequizandos um a um tem o seu grupo de catequese mas cada um tem uma história pessoal de fé e nós não podemos fazer acompanhamento pessoal aos catequizandos agora falo das crianças sem termos em conta os pais por exemplo não é possível ser catequista de um grupo de 15 20 crianças imaginemos do primeiro ano do segundo do terceiro seja de que ano for sem que nós não conheçamos os pais porque é nessa pequenina igreja doméstica mais forte ou menos forte que é a paróquia que é a família que nós devemos também atuar por isso tem de haver um acompanhamento pessoal que é necessário para a catequese e depois a formação a formação do catequista tem de ser nas várias dimensões da vida cristã tem de ser uma formação global orgânica é o próprio da catequese gradual essencial que gera vida também no próprio catequista e no grupo de catequistas agora iria durante 5 ou 10 minutos apresentar o curso o curso o curso que temos aqui tem 13 encontros tem 12 encontros formativos e tem uma celebração final aos encontros chamamos-lhe catequeses não falamos em lições nem em sessões portanto a palavra que se utiliza é a palavra catequese e reparem se a opção era a catequese de adultos como é que está organizado o curso essencialmente tem duas partes a primeira parte é o conteúdo da fé em quem é que nós acreditamos em quem acreditamos quem é o nosso Deus esta é a primeira parte e a segunda parte do curso ser catequista é são as questões da metodologia da pedagogia o que é o ato catequético quem são os destinatários que temos na catequese portanto são depois as outras dimensões que fazem parte da catequese a primeira parte que é podemos dizer a profissão de fé falar no Deus de Jesus vou dizer-vos uma pequenina uma pequenina história se assim podemos dizer as irmãs que estão na comunidade que estão na casa de Ocesana todos os anos publicam um manual de Léxio Divina portanto formação astiânia sobre a liberdade e pediram-me a mim para a edição portuguesa no ano passado venderam quase mil exemplares que eu fizesse uma pequenina introdução que se inclui na edição portuguesa e eu para falar na Léxio Divina falei no Deus de Jesus quem é o Deus de Jesus e as irmãs disseram-me assim mas nós não estamos habituadas a ouvir falar nesta linguagem e de facto na catequese a primeira parte do nosso curso é este qual é o Deus em quem eu acredito quem é o Deus de Jesus quem é Deus porque é esse Deus que nós queremos transmitir e dar às crianças então quem é esse Deus e claro que o ponto de partida é Jesus então a primeira catequese qual é é a alegria do encontro com Jesus Cristo voltamos à ideia inicial é uma catequese para adultos não é uma catequese para aprender a ser catequista é uma catequese para aprender a ser cristão então o primeiro tema tem de ser a alegria do encontro com Jesus e se nós pegamos neste primeiro tema é muito interessante claro que a metodologia é a que nós já conhecemos a experiência de vida a palavra de Deus a expressão de fé isto é o que é normal na vida da formação mas reparem na experiência de vida nesta alegria do encontro com Jesus Cristo a primeira questão quais são as motivações que me levaram a ser catequista esta é a primeira pergunta que se faz porquê que eu sou catequista pode acontecer que algum diga assim porque tenho muitos meninos comigo porque não tenho mais nada a fazer agora há mil e umas motivações e também pode ser porque eu quero transmitir a fé porque eu quero comunicar a minha experiência de fé então começa por ser porque é que eu aceitei ser catequista mas depois reparem pode haver aqui gosto de crianças faltam catequistas convidaram-me para ajudar gosto de colaborar na paróquia é preciso fazer alguma coisa pelos outros fui convidada pelo parco ou por outro catequista etc há várias razões mas depois diz assim no número dois ainda nesta experiência de vida qual é a minha história de fé reparem a pergunta que se faz agora é esta por isso é que a formação de catequistas podendo ser é melhor ser presencial do que como estamos a fazer agora qual é a minha experiência de fé e cada um de nós ser capaz de numas poucas de linhas contar a sua história de encontro com Cristo a história pessoal de fé ser capaz de dizer porque acredito porque sou cristão ou porque não bem depois vem o encontro com a palavra de Deus e neste encontro com a palavra de Deus quais são os textos que aparecem o primeiro é o evangelho de São Marcos quando Jesus convida os discípulos a irem com ele aquele texto que Jesus chamou Pedro André Tiago João que eles deixaram o barco e as redes e o pai o Tiago e o João e farei de vós pescadores de homens então começa a pergunta para mim o que é ser discípulo os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus o que é que significa para mim ser pescador de homens qual é o conteúdo essencial da pregação de Jesus isto é eu sou catequista para quê o que é que eu transmito o que é que me é pedido a mim para ser catequista e na terceira parte vem então o querigma eu estou para anunciar Cristo vivo e ressuscitado é a tal alegria do encontro porque é a partir daqui é que depois há catequese se eu não sinto esta alegria este encontro com Cristo não há catequese possível e por fim vem a expressão e a vivência da fé que se fala na conversão permanente o que é conversão é que é preciso deixar para seguir Jesus etc todas as catequese e depois vem na última parte vem elementos para a prática da catequese o que é o acolhimento na catequese o que é a iniciação à oração e depois vem para aprofundar alguns textos do Papa do Mistério que vem aqui também no no rio no texto para o catequista este é o primeiro o primeiro tema o primeiro tema que pretende que eu catequista faça um encontro com Jesus Cristo na minha vida aquela pessoa que foi à ordenação e que foi a primeira vez e que se sentiu focada pela celebração essa pessoa fez o encontro com Cristo fez o encontro e e a nossa vida de catequistas tem que ser eu fazer esta experiência mas também ser capaz aqui com a ajuda do Espírito Santo sempre a ser capaz de a transmitir a partir desta experiência então vem as outras catequenses então como é que eu conheço que Deus é Pai por Jesus na segunda catequese Jesus revela-nos o Pai terceira catequese o encontro com o ressuscitado não há vida cristã sem encontro com Cristo ressuscitado e a terceira e a quarta catequese é o Espírito Santo que dá vida e na quinta a igreja comunidade dos discípulos de Jesus para na catequese sexta fazermos uma síntese esta é a nossa fé esta é a fé da igreja que é o resumo da fé cristã e a sétima catequese fala-se na comunidade lugar da catequese a comunidade cristã lugar da catequese reparem qual é o ponto de partida o encontro com Cristo e quem é que me revela quem é Deus é Jesus que me diz quem é o Pai que nos dá o Espírito e que a comunidade dos seus amigos dos seus discípulos constitui a igreja esta é a primeira parte do curso e nós temos de assumir e assimilar isto mesmo a segunda parte como eu vos dizia a partir da catequese número 8 é já portanto aspectos mais práticos da catequese a catequese número 8 é a pedagogia a 9 Deus fala ao seu povo e a 10 é a Jesus é a palavra de Deus é quando apresentamos a fonte da catequese que é a Bíblia a revelação cristã é a Bíblia é na Bíblia a palavra de Deus depois a catequese número 11 os interlocutores da catequese os destinatários a quem se dirige a catequese e a 12 é a metodologia de uma catequese e depois a celebração final chamados e enviados estão a ver que o curso é o primeiro é o primeiro agora se Deus quiser no próximo mês vamos constituir uma equipa que nos ajuda a fazer o segundo a segunda etapa queremos queremos que haja um segundo curso não um segundo curso uma segunda etapa da formação de catequistas o que nós chamávamos antigamente o curso geral ou complementar como se chamava e portanto esta perspectiva deste curso no meu ponto de vista pode ser feito com os catequistas formadores e pode ser feito nos tempos em que estamos em zoom como estamos a fazer agora mas o ideal seria que se fizesse bem presencial com grupos de 20 25 pessoas que podia ser em duas modalidades ou no grupo de catequese da paróquia com um paro e um catequista mais experimentado e ou então intensivo independe da possibilidade das pessoas e fazermos um fazermos o curso de tal modo que fosse uma catequese para adultos catequistas que são adultos para também eles no encontro com Jesus Cristo aprofundarem a sua fé e serem capazes de depois de comunicar essa mesma fé pronto eu era isto que eu queria dizer ainda poupei cinco minutos e queria dizer muito mais mas mas eu penso que deu uma abordagem do curso sim para Pedro agora vai para Pedro tendo em conta também já foram surgindo algumas questões mas acho que o senhor isto também foi claro nesta na apresentação tanto do diretório como do curso em si e uma das questões que surgiu é tendo em conta este novo curso que vem substituir um pouco o curso inicial o curso básico mas não será porventura nivelar por baixo a formação dos catequistas tendo em conta que muitos já já estão muito experimentados já são catequistas já há vários anos esses catequistas mais velhos ao olharem para este curso podem achar certamente já adquiriram assimilaram tudo isto e se já até nem tem perde algum interesse não será se calhar mais indicado mais para os catequistas novos mais recentes aqueles que desejam agora ser catequistas é uma das questões que está colocada eu respondo a essa questão e as pessoas podem pôr o braço no ar e fazem perguntas daí também podem fazer com o braço no ar com perguntas da vossa casa é evidente que nós felizmente temos muitos catequistas que já fizeram todo este percurso e já e vivem vivem uma vida cristã séria uma descoberta autêntica de Jesus Cristo e vivem-na mas quando se pensou neste curso foi porque nós no nosso país tivemos três graus de formação de catequistas o chamado curso de iniciação o curso geral que nós chamavam complementar e depois havia o curso de formadores que era uma espécie de curso de teologia para leigos mas a maioria dos nossos catequistas ficou apenas no chamado curso de iniciação e muitos muitos até nem curso de iniciação fizeram o que é que se pretende com este curso pretende-se esta abordagem do contato com a palavra da descoberta do primeiro anúncio da descoberta de Jesus e de uma catequense podemos dizer assim de uma reciclagem para alguns catequistas aqueles que estão mais portanto já fazem já são catequistas há muitos anos e pronto e pode ser uma reciclagem para eles mas sobretudo para os mais novos é fundamental este curso para que eles possam entrar nesta dinâmica nova da catequense porque a catequense também precisa de um novo dinamismo agora na minha opinião pessoal era bom que este curso pudesse ser feito nas paróquias durante evidente que há paróquias que têm muitos catequistas mas fazer este curso nas paróquias de tal modo que num espaço de dois anos todos os catequistas o pudessem fazer e também teremos a coragem mas isso é uma outra questão mas também teremos a coragem catequistas que não quisessem fazer a formação de catequistas não podiam ser catequistas não podiam ser catequistas não têm formação não podem ser eu acho que aqui temos dar um passo de exigência não pôr a espada portanto contra a parede de uma pessoa mas eu sei que há muitos catequistas e não entendo eu não entendo que se é verdade aquilo que às vezes vou ouvindo é que os catequistas que só participam na catequesa na missa do domingo quando são as missas da catequência isto não se entende isto não se entende não podem ser catequistas não podem de maneira nenhuma mais perguntas tendo em conta que são 13 encontros 12 mais formativos depois sim mas depois outros encontros que é na oração mais mais experiencial quanto tempo é que está previsto a duração deste do curso pois eu tenho aqui a Sandra a Sandra Loureiro está a fazer quem é a Sandra Loureiro está por aí ou não levanta o braço não a Sandra está a fazer esta pergunta assim desculpem mas não estou a perceber o curso vai começar quando o curso vai ser dado pelo paroco vamos lá a ver nós estamos a fazer uma primeira abordagem nós tínhamos na diocese organizado mais ou menos o seguinte um encontro de um catequista formador da paróquia com o paroco com os parocos do arcipestado um encontro em todos os arcipestados um por um em que entravam os parocos e um catequista formador por cada paróquia fazíamos a introdução do curso e depois aquilo que pretendíamos era que numa segunda etapa fazer formação a esses catequistas para que eles juntamente com o paroco porque a maioria dos nossos parcos estão capazes de fazer o curso e também lhes faz bem que o façam a eles também lhes faz bem então éramos capazes de fazer chegar este curso a quase todas as paróquias da diocese porque não é adiável a equipa diocesana são sete ou oito pessoas na adolescência e outros tantos mais ou menos na infância e outros tantos na adolescência não é possível fazer-se que o que a equipa vá a todas as paróquias não é possível então aqui temos de implicar os sacerdotes e os catequistas um catequista por paróquia formadora para fazermos este este caminho em conjunto todos isto tem de haver formação evidente nós tínhamos pensado agora a covid é que impediu este a realização deste encontro já tínhamos marcado para ilhavo tínhamos marcado para aveiro tínhamos marcado para o oliveira do bairro temos marcado para o anadia temos marcado também tínhamos para a agda tínhamos marcado para para esta reja para a albergaria portanto íamos a percorrer os vários acipestados com os parcos isto já tinha sido combinado com os parcos mas agora o diabo da covid deu-nos cabo disto portanto a covid obriga-nos a não fazer este tipo de trabalho mas nós queremos queremos que se isto melhorar se não temos de tentar via vídeo zoom pronto como estamos agora em tudo tentar fazer uma formação eu acho que isto é necessário tenho aqui uma pergunta para quando na paróquia da trofa do vogue esta formação e podemos fazer assim e para quando em cada uma das nossas paróquias para entender claro se se esta questão da pandemia continua tão acesa como está em janeiro temos de começar a pensar em vez de fazer esta o que estamos hoje a fazer começar a fazer progressivo estados que é mais é mais próprio e depois fazer fazer as salas em zona para que as pessoas possam discutir e por as perguntas e as questões como é lógico e tendo em conta que o futuro das nossas comunidades paróquias também passa pelas nossas mãos como catequistas porque se não temos agora crianças ou se de facto as crianças as crianças as crianças também com jesús sabemos que no futuro também não teremos saúde nas nossas comunidades e se calhar o que estamos sentindo agora irá acentuar-se muito mais daí que também seja necessário estarmos sensibilizados para isto de facto proporcionarmos as crianças essencialmente e jovens essa experiência com jesús e certamente todos concordam que quando a infância é quando há o neurônio de crianças até nas eucaristias nas catequias a participar se calhar vão diminuindo depois da primeira comunhão depois na adolescência depois poucos chegam ao risco mas também tem muitos de nós que de facto passamos com eles esta experiência de Jesus como estou a dizer na próxima uma coisa também são são na primeira momentánea ainda há questões mas além desse sabeloso curso que o senhor esteve a falar que também certamente estamos mais entusiasmados mas é que não irá resolver todos esses problemas mas era bom que vós pudesseis agora temos aqui perguntas escritas mas se quiserem fazer no bate-papo mas quiserem por perguntas levantavam o braço e o Pedro dava-vos a possibilidade a pergunta que vem aí agora no final uma dessas é que também temos de sensibilizar os pais a participarem é evidente que os pais também têm de participar mas também se numa paróquia não há catequistas é preciso reunir os pais e dizer-lhes não há catequenses porque não há catequistas e vós sois os primeiros catequistas os primeiros catequistas são os pais não somos nós a igreja doméstica é a igreja da infanilha agora sabemos que nós temos de colaborar ajudar os pais a crescer isso é sem dúvida nenhuma mais alguma pergunta temos uma intervenção também a perguntar uma característica de Cias Mada que para fazer a formação já falaram na paróquia mas agora para fazer se vai ter com o parque e ele iniciará esta formação eu acho que não vale a pena ainda ir falar com os senhores padres sem primeiro termos nós este tal encontro com eles porque eu acho que isso é importante ter primeiro o encontro com os parcos para que depois os parcos e o tal catequista um ou dois que ele possa escolher para se apoiarem porque reparem o ser catequista está feito pedagogicamente de tal modo que entre todos podemos fazer isto com os conhecimentos que vos temos felizmente temos pedagistas com boa formação intelectual pedagógica humana então também podemos fazer esta caminhada cristã no curso eu acho que não é muito difícil com o guia na mão e sermos capazes de fazermos nós o curso agora aqui os senhores padres claro que tem obrigação também de ajudar os catequistas perguntava-me o tempo eu imagino que são doze depois de uma celebração pode ser feita na igreja num domingo ou no final isto leva três meses a fazer agora o que eu estou o que eu noto é que na maior parte das paróquias não há formação de catequistas levantem lá o braço dos que me estão a ver quais são aqueles que têm formação todos os meses na sua paróquia levantem lá o braço habitualmente três três mãos no ar mas duas são da mesma paróquia das duas mãos duas são da mesma paróquia estão a entender um pouco isto claro isto isto existe porque quando é que há as formação de catequistas quando é preciso preparar uma primeira comunhão quando é preciso preparar uma uma festa de catequistas eu penso que isso é o menos importante está aqui alguém a dizer que a última como lembro foi há sete anos nós não pusemos oiçam não pusemos aberta a todos os catequistas é uma pergunta que também estão aqui a fazer porque queríamos estávamos a pensar neste tempo de pandemia este pequeno grupo mas depois seria para todos seria para os catequistas da paróquia e nós temos padres muito muito sensibilizados para isso por exemplo esta pergunta que me fizeram agora no podia ser para todos desse acifestado é o Jorge que fez a pergunta os seus padres estão entusiasmados em fazer este curso nas suas paróquias e eles são capazes de a fazer convosco convosco pronto e penso que a maior parte das questões já estão respondidas como é que estes materiais quero vir quer também vos posso anunciar outra coisa bonita aqueles que fizerem formação via esta o que estamos a fazer formação nas paróquias nós oferecemos os livros a cada um também oferecem seus livros o Secretariado Nacional está disposto àqueles que fazem formação não é entregar os livros aos catequistas é aqueles que fazem formação a nível nacional está disposto por o livro do catequista nas mãos dos catequistas portanto também não é por falta de material ele já está à venda nas livrarias mas quando fizermos os cursos nós temos a possibilidade de os ter connosco Pedro veja lá mais alguma coisa o João Pinto quer fazer uma questão a hora João Pinto onde é que está o João Pinto já pode ligar o som onde é que está o João pode pode é que sois muitos e não se encontra já está agora já agora já está João faça lá a pergunta boa noite a todos boa noite independentemente teremos sempre primeiro a formação dos formadores e depois a todos os catequistas certo se eu que entendia isso sim ok a formação devia ser ao paroco e ao catequista formador de cada paróquia depois com o catequista com os catequistas formadores com certeza fazer o encontro mais profundo não de uma hora mas de uma manhã que de tal modo fazendo com eles um tema que está aqui um dos temas que eles pudessem depois continuar com a mesma dinâmica os outros temas para os outros catequistas da paróquia mas claro primeiro tem de ser a um grupo restrito porque para todos não é possível aqui a questão é sermos capaz de multiplicar os formadores para nós nós eu sou a banaria estou aqui culpada de Nicol nós normalmente o que não temos que ir formação todos os anos nós optamos por fazer sempre no início de cada ano catequético um retiro onde fazemos o fortalecimento do grupo digamos assim quem está e os novos que entretanto vão entrando e tentamos que imiscuir uns aos outros esta fé e passar um bocadinho de trabalho e prepararmos para o ano não é? que não é não é não é que acaba sempre um bocadinho trabalhoso tentamos fazer se bem que este ano pode governar e se estamos em volta este ano é um ano atípico exatamente agora temos de tentar temos de tentar que a maior parte dos catequistas entrem neste neste dinamismo nesta dinâmica porque reparem a formação de catequistas é sobretudo uma formação para o catequista ser discípulo eu penso que vamos lá ver a mudança de forma de paradigma na formação está eu não faço formação para ser catequista mas eu faço formação para ser cristão discípulo de Jesus e isto é que tem eu penso que esta é que tem de ser um paradigma por isso é que é qual é o modelo do curso catequés de adultos e o que é catequés de adultos é a mesma coisa que a catequés das crianças mas adaptada aos adultos é um crescimento na fé eu consigo perceber isso porque entretanto nós aqui temos a catequés familiar e no contexto familiar temos ou seja a catequista temos que catequista sessões aos pais ao mesmo tempo e às crianças ou seja acabamos de fazer esse trabalho percebemos na parte quando estava a falar estava a identificar exatamente com essa questão de quando aquela colega estava a falar dos pais nós percebemos enteamente que é impossível assescar às crianças sem tocar os pais isto prende-se no primeiro ou no segundo ou no terceiro ou no quarto ou no quinto uma das coisas é comprometer os pais juntamente com os miúdos o trabalho é longo não tem nada a ver pois eu também quero referir uma coisa que por exemplo neste tempo de pandemia quem é que está a salvar a catequés deixem-me passar a expressão são os pais ou não os pais é que são aqueles que estão mais próximos é a tal igreja doméstica que é até o plano do pastoral da nossa diocese são os pais agora é evidente que o catecismo da criança também deveria ser nós isto é uma mudança grande que temos de operar na catequés até agora nós pensávamos o catecismo da criança e o guia do catequista ou não mas eu penso que nós temos de dar o salto para fazer um catecismo onde possam incluir seus pais e os filhos pois na familiar isso já acontece não é? já nós temos para os pais não é? para o catequista e para os filhos mas eu não sei o padre Martins está aí está a ouvir-nos e pode dar a opinião dele mas neste momento nós temos um catecismo para as crianças e um catecismo para os pais a catequia familiar e não sei se nós não podemos isso é uma coisa a pensar se não podemos pronto pensar de outro modo para mim o que é importante é isto neste momento quando a catequese tem estas dificuldades se reunirem por causa da pandemia se não temos pais que sejam os catequistas dos filhos dificilmente os mais novos têm catequese e nós estamos a ver isto por exemplo eu tenho tenho ido a algumas paróquias ou para o crisma ou a celebrar a eucaristia agora aos domingos ainda ontem fui a a duas paróquias fizeram a campanha do advento puseram lá aquela parte da estrela sem luz mas não havia criança na missa a ver não é fácil não é fácil mas também não podemos lamentar-nos temos de trabalhar temos de trabalhar é isso é isso é isso é isso se não tivermos formação se não se não se esta formação não vai dar eucaristia mas que a catequese possa ser ou não é que a catequese possa ser feita na própria catequese a própria missa ser catequese sim 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 está aqui o padre pedro a sugerir aquilo que eu escrevi aos sacerdotes que é onde não é possível ter catequese devido ao contágio aos infectados que aqueles que não estão infectados ao menos na missa de domingo ou numa eucaristia até durante a semana sei que as sacerdotes estão a celebrar durante a semana para vários grupos por exemplo ao terceiro ano que seja esse o momento uma uma eucaristia onde se possa também fazer um certo caminhar na fé isso também é possível e convidar os pais para isso está o Pedro a dizer que podemos terminar viram alguém quer fazer alguma pergunta não pode ter a relação que não para dizer o Pedro que amanhã é dia trabalho e temos de ir trabalhar então vamos terminar com uma oração como sabem nós estamos no advento e o advento é para nós prepararmos a nossa vida para o nascimento de Jesus e também este ano começamos no dia 28 de dezembro o ano dedicado a São José e São José é juntamente com João Batista e Maria uma das figuras do advento e alguém já sugeria que este ano o presépio no presépio décimos realça ao São José portanto neste ano ou no presépio o São José devia ter devia ser realçado como não faço ideia se calhar por uma bengala maior do que nos outros anos mas que seja realçado que seja realçada a figura do São José e nós podíamos terminar com a oração que o Papa Francisco fez na carta apostólica com que convocou este ano de São José e podemos invocar São José com ele invocamos a sua esposa a Virgem Maria e também Jesus o seu filho sabemos o filho como não é o filho carnal não é? mas é o filho das preocupações daquele pai salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria a vós Deus confiou o seu filho em vós Maria depositou a sua confiança convosco Cristo tornou-se homem ó bem-aventurado José mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida alcançai-nos graça misericórdia e coragem dá força aos nossos catequistas defendei-nos de todo o mal e que sejamos corajosos no anúncio do Evangelho Amém e rezamos todos o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém muito obrigado pela vossa participação e entretanto encontrá-nos novamente já para agarrar estes subsídios que nos são dados e para continuarmos esta missão tão grande e tão importante é ser gratíssimo Obrigado Ora bem antes de mais nada muito boa noite para o Cinto que acompanhou esta formação de catequistas e para catequistas através desta minha plataforma do StreamYard e que assim acompanhou esta esta ação de formação que foi como certamente deu conta foi feita a partir da plataforma Zoom portanto fechada no entanto foi possível através dessa mesma aplicação transmitir através do Youtube e depois a partir daí também tivemos a transmitir em direto aquilo que estava a passar em tempo real o que acontece é que ficámos limitados fomos comentando aqui uma ou outra coisa que um ou outro foi dizendo acerca daquilo que ele ia ouvindo mas o que é facto é que o que é facto é que é que nós não podemos interagir com eles não é eu podia estar lá mas se estivesse lá não estava aqui e se não estivesse aqui não estava a facultar esse mesmo sinal a você que está aí agora também desse lado por isso tive que fazer opções em vez de estar inserido no Zoom e estar a ser mais um dentre aqueles que estão também preferi estar aqui neste caso também estou em casa a tirar a partir do sinal do Zoom para que mais gente possa de facto escutar como certamente deu conta eu queria pôr isto aqui assim pronto ok como certamente deu conta esta coisa de ser catequista é muito complicada muito complicada e muitas coisas que o senhor bispo Dom António Moiteiro o bispo da diocese de Aveiro que como foi aqui dito também em rodapé é o bispo responsável pelo do nosso país pela catequese aquilo que ele foi dizendo algumas coisas com muito sentido e com muito com muito mordente nós sabemos que os catequistas nem sempre são aqueles catequistas que a gente gostaria de ter mas também é bem verdade que se estivéssemos à espera do catequista perfeito nunca o estaríamos o catequista é aquele que é discípulo é aquele que faz caminho é aquele que dá catequese como dizia o senhor bispo não no dia em que os seus meninos vão fazer vão atuar e para bater palmas não isso não interessa isso tem que ser consequência consequência da caminhada que se fez e por isso é fundamental que esta formação e dizia o Marcelo Tiago que está em São Paulo que está em São Paulo a acompanhar-nos dizia ele com muita pertinência e como é que se dá catequese agora e hoje aos dias de hoje nos dias de hoje e para as pessoas de hoje com simbolismos de ontem e como ele aqui diz isto sim é que é interação e se realçarmos São José como um homem comum de hoje que precisa sustentar a sua família que tem medo do futuro que reconhece Jesus nos pequenos detalhes do cotidiano ser catequista tem que ser primeiro primeiramente um discípulo tem que entender que a catequese que vai propor e que vai dar e que vai ensinar é aquela que ele vai procurando também viver há quem diga que uma pessoa que não tenha que não tenha fé até pode ser de facto um bom catequista de dizer as coisinhas todas como bem lá no livro como bem lá no catecismo mas catequista não é isso catequista não é aquele que ensina tudo aquilo que vem no livro é aquele que vive aquilo que ensina é aquele que corporiza a mensagem que vai transmitir para si próprio e em primeiro lugar pronto não lhe vou dar outro sermão porque já estamos aqui de facto há uma hora e vinte e três minutos e portanto acho que também agora é tempo de nos despedir e portanto sempre que houver esta oportunidade não tenha dúvidas que estarei aqui seja para apresentar a formação esta ou outras seja para rezar o terço seja para lhe contar alguma coisa seja para comentar o evangelho seja para estar consigo porque só isto acredite e este só entre aspas só isto já vale a pena pronto por hoje é tudo eu quero de facto agradecer a todos aqueles que foram comentando e que eu fui tentando partilhar agradecer os seus comentários aqui no video hall para toda a gente desde a Anabela Marcelo Suzana Duarte Belita Enrique Estima o José Luís que está no Rio de Janeiro a Inês que está em não sei se é em Perdeó e depois portanto agradecer também ao Marcelo os comentários que volta e meia ele nos prendou a Fernanda a Gabriela um abraço aqui de Barro diz ela amigo é difícil os jovens terem catequesa em videoconferência pois é é difícil ele em videoconferência e depois se não for em videoconferência dizem que não vão porque de facto podem apanhar o Covid o Covid só anda aqui metido nestas coisas pelos vistos e pronto e temos a Noêmia temos Maria Jesus Serqueira bom trabalho boa partilha o Pedro Oliveira o Pedro Oliveira ou muito me engano exatamente o Pedro Oliveira é quem esteve agora mesmo o padre Pedro Oliveira é quem esteve a animar é quem esteve a animar precisamente a moderar esta ação de formação um abraço um abraço ao Pedro e também a Anabela Simões Batista também obrigado pela partilha à luz onde quisermos onde a quisermos receber e é isso muito bem pronto então para todos vocês foi realmente o Alamário de Torres Vedras ainda bem a tempo para receber um abraço e por isso para todos aqueles que estão agora ainda no rescaldo desta ação de formação sobre ser catequista muito boa noite bom dia ou boa tarde conforme a hora e o local em que nos esteja a ver seja no Youtube seja no Facebook seja no meu canal 190619 podemos através da partilha podemos chegar ainda mais longe se todos nós quisermos se você aí também quiser boa noite bom dia boa tarde até amanhã até sempre esteja atento volta e meia já sabe entramos em direto chau até à próxima tchau